O homem foi preso no sudoeste com material pornográfico com crianças e adolescentes. A polícia teria chegado até André Felipe de Carvalho Albuquerque de 37 anos após uma denúncia. Ele estava sendo investigado há cerca de um mês e nessa quarta-feira os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão onde ele morava, no setor sudoeste. Lá foram encontrados HDs, notebooks e um aparelho celular com conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. Uma máquina fotográfica, uma filmadora e calcinhas infantis também foram apreendidas no local. André ainda é acusado de abusar sexualmente de um menino e uma menina e gravar os atos. Os dois são menores de 12 anos e um deles seria parente de André. Ele foi detido, mas liberado depois de pagar fiança no valor de 10 mil reais. Ele confessou que realmente ele produziu aqueles vídeos, os dois vídeos que ele aparece, mas em relação ao material pornográfico apreendido na data de hoje, ele alega que conseguiu através da internet. Ele responde por esse crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena é de 1 a 4 anos.